O que é o Antigravidade? Legal estar aqui mais de uma vez, já está virando uma tradição, é a terceira vez desse ano que a gente assiste o filme e no calor ainda do momento, e no calor ainda do momento a gente ainda vai articulando as ideias para dizer o que achou, muito legal estar aqui de novo. Legal, nós conseguimos sair da sessão, ficamos conversando sobre 42 assuntos paralelos e não comentamos um com o outro o que achamos do filme, então o Jota vai descobrir a minha opinião e eu vou descobrir a opinião dele junto com vocês agora. Então, eu vou me reservar o direito de falar primeiro, dessa vez. Outras vezes eu deixei as pessoas falarem primeiro, dessa falarei eu primeiro. Eu gostei do filme, mas não gostei tantos. Eu achei que ficou devendo em muitos parâmetros. Eu achei que o elenco está ótimo. Desenvolvimento dos personagens é legal. Os personagens sabem, você crê nos personagens, no arco deles, de história. O vilão, eu gostei muito do vilão, achei um vilão bem legal. Um dos melhores de nós que se lembra já, o Hugo Evening, né, depois do Agente Smith. Talvez o caveira dele pudesse ter uma voz mais gutural, assim, mas ficou legal, ficou bacana. Mas eu achei que o filme peca muito nas cenas de ação, cara. As cenas de ação, achei que ficaram quase todas devendo, principalmente do meio para o fim do filme. Filme bacana, legal, mas eu achei que faltou um diretor de comunidade melhor, um coreógrafo de luta melhor. Ele é grandioso, ele é bonito, é um filme bonito, grandioso. Tem cenários fantásticos, sabe, o Joe Johnson põe a câmera no lugar certo para mostrar as coisas. Mas eu achei que ficou faltando as cenas de ação, cara, que é um dos atrativos maiores para mim, acho que grande parte do público, num filme desse tipo. Jota. Bom, você fala que eu sou um cara facinho, né, qualquer coisa me agrada, né, eu costumo ser meio deslumbrado para algumas coisas. Cara, eu acho um filme quase perfeito. Sério? Quase perfeito. Tem uma ou outra bobagemzinha no roteiro, aquela primeira aventura do Capitão América, quer dizer, um cara que acabou de ser uma propaganda do governo, invade a linha inimiga e sabe tudo o que fazer, todo o procedimento. Isso é um problema. Se mostrassem ele sendo treinado antes, realmente, ó, está aqui sendo treinado, mas não parece isso, né, pelo menos cortaram todos os treinamentos. Então ele foi treinado como raquítico e Steve Rogers, ele recebeu um treinamento, mas assim, é uma bobeira do roteiro, que eu acho que essas coisas são colocadas até para agradar um público, para deixar a história mais palatável, um público menos exigente, que talvez conheça menos quadrinho, que vem atrás de um filme de super-herói, de um filme de aventura. Fora isso, eu acho que é um filme quase perfeito. No nível de Thor, é difícil comparar que o Thor tem uma grandiosidade, uma mística diferente. Esse é um filme de época, reconstituição de época maravilhosa. Ver o Capitão América lutando na Segunda Guerra é uma coisa que é o sonho de todo nerd. O mesmo efeito que teve quando eu vi o Thor lançar o martelo a primeira vez, eu tive agora, quando eu vi o Capitão lançando o escudo. Várias vezes, né? E não só contra a câmera, lançalina, a ação. Discordo de você, acho que as cenas de ação poderiam ser mais, haver mais cenas, mas as poucas cenas que tem, para mim, estão muito bem resolvidas. Adorei, em vários momentos, me senti assistindo Rocketeer, que é um filme que tem uma memória, uma lembrança muito boa. Que é, no mesmo diretor, por isso que a gente está falando. Exatamente. E aí, essas coisas, para mim, me ganharam. E mais do que tudo, a preparação para o filme dos Vingadores. Eu acho que a amarração foi feita. O filme tem vários easter eggs que a gente fala, vários detalhes para você olhar com atenção. Várias referências aos quadrinhos. Quer dizer, em um dado momento, o Capitão América é só uma ferramenta de propaganda, de marketing da guerra. Ele vira gibi e a molecada está lá lendo o gibi do Capitão América. Que, inclusive, é a capa do Capitão América número 1, né? Número 1, exatamente. Porrada no Hitler. É um soco no Hitler que ele faz durante a apresentação no palco. Quer dizer, em vários momentos eu me peguei ali, rindo sozinho, de ver a quantidade de referências que colocaram. Acho um filme bem resolvido, um roteiro bem amarrado. O elenco está fenomenal. Chris Evans é um cara que, olha, se superou. Eu acho que ele dá tudo o que o personagem precisa, ele conseguiu passar. Chris Evans é bem conhecido como o homem que não teria carreira nos últimos anos se não fossem os quadrinhos, né? Depois de Perdedores, Scott Pilgrim, Tocha Humana, né? E agora o Capitão América, né? Não, mas tirando Tocha Humana, eu gosto muito da participação dele no Scott Pilgrim. Ah, eu gosto dele. Eu acho um cara legal. E gosto muito da participação dele nos Perdedores. Até se alguém ainda não assistiu a esses dois filmes, eu recomendo especialmente Perdedores, que ele está muito bem. Eu gosto dele, gosto muito dele como ator e acho que ele conseguiu dar aquela pureza do Capitão América, do Steve Rogers. E olha, eu imaginava que as cenas do Steve Rogers raquítico, ia ser ali uma ou outra cena meio acotxambrada. Então, cara, ele aparece demais e os efeitos especiais para colocar o Chris Evans naquele corpo minúsculo estão entre os melhores do cinema na atualidade. Embora, bom, embora eu achei que em alguns momentos a cabeça dele ficou grande demais. Ele é muito magro. Se colocaram um ator meio raquítico e a cabeça dele em cima, que nem se deram no Brad Pitt, lá no Benjamin Button, eu não sei se diminuíram ele no todo. Eu já vi duas cenas que parecem que talvez tenham usado os dois métodos, assim. Mas é um momento ou outro, eu achei que estava meio estranho ali. Mas não compromete, está bem, ele está bem. Cara, assim, o problema que eu tenho com o filme aí, é o mesmo problema que eu tenho com o Rocketeer um pouco. Que é, assim, gostar do geral, mas eu sei que falta um momento mais emocionante, de verdade, na sequência de ação. Momento que você fala uau, sabe, na cena de ação. Que pra mim, assim, não empolgaram. Raramente, em um momento ou outro, empolgou na cena de ação. Parecia um filme PG, sabe, parental guidance. Olha, você pode trazer seu filho sossegado, não tem nada muito forte. O Capitão América não dá porrada muito grande, assim, não... Até esse negócio de ele pegar os caras, o efeito Mulher Maravilha, né? Pega o cara e lança longe. Lá pro terceiro, a vez, eu estava cansado. De novo, vai pegar o cara e jogar longe. Ah, entendi, tá? Então, assim, quando ele entra, realmente, o cara, quando ele invade... Até o momento em que ele invade as minhas inimigas, pra fazer um resgate, que não vamos, não só me trair detalhes. Tava muito bom o filme pra mim. Porque, cara, eu achei... Antes de assim, eu achei que o momento... Toda a preparação, mostrando esse Rogers raquítico, até ele virar o Capitão América, se os caras não tomassem cuidado, ia ficar um negócio chato, principalmente pra gente que conhece o GB. Sabe? Puta, vai logo pro Quebra-Pol, que é isso que eu quis... Não, isso ficou muito bom. Ficou muito bom, cara. Ficou aquela coisa quase do Superman 1, sabe? De contar os envolvimentos do personagem, do Batman, do Beguin, de contar... Ficou muito bom, cara. De colocarem ele como garoto propaganda, dar uso lá pra levantar os donativos de guerra. Muito bom, muito bom. Mas a partir dali, quando ele começa a invadir o negócio, eu achei que foi muito fácil. Mesmo com um cara muito treinado, eu achei que foi muito fácil a invasão ali. Então já tira um pouco da credibilidade, lógico, um filme do Capitão América não é exatamente pra ser uma coisa mais incrível do mundo, né? Mas a partir dali, eu achei que perdeu um pouco da credibilidade. Eu queria um filme um pouco mais, mas isso sou eu. Calcado em cima da Segunda Guerra Mundial, mesmo. Sim, é. Eu adoro o período da Segunda Guerra Mundial, acho fodido. É um filme a Segunda Guerra Mundial. O mal era mal, o bem era bem, entendeu? Eu gosto desse período. Mas quando começou a ficar... arma de raio, sabe? Essas coisas. Canhão de raio laser. Eu achei que ficou meio... Achei que não precisava. As armas da Hydra podiam ser outras coisas que não exatamente isso. Legal, os caras desenvolviam, pesquisavam, estavam atrás do cubo cósmico, de tantas outras coisas. Isso era bom, podia ser, mas eu achei que ficou meio fácil ali ter todas essas armas. Por que os caras não dominaram o mundo ainda com tanta arma de raio laser, sabe? Capitão América. Ah, sim, mas... Ué, por isso que eles dominaram o mundo. Eles tinham conversado no dia seguinte que o Capitão América invadiu lá, né? Todo mundo já sabe, quem está acompanhando já sabe, o que você sente falta, talvez, na Segunda Guerra Mundial é uma coisa que a gente vem notando já no desenho animado, quer dizer, muito pouca referência aos nazistas. Desculpe. Existe uma preocupação da Marvel em não me lembrar esse ou aquele mercado. Então, os grandes vilões são a Hydra, fala-se em nazismo, fala-se em Hitler mais de uma vez, mas o grande vilão nazismo... Que não me incomodou, que é a Hydra. É a Hydra. Não me incomodou essa mudança. Isso me incomoda. E essa questão da tecnologia que já faz um gancho com o filme do Thor, que é muito bem sacado. Eles mexem um pouco na cronologia dos quadrinhos, dá pra gente notar ali. É um filme muito mais amarrado com os supremos, com a versão ultimate dos Vingadores, do que com a formação clássica, com a iniciação clássica de Capitão. Mas, assim, olha, é um filme muito divertido. É o que você falou. É um filme PG? É um parente guide? É um filme pra toda a família? É. É um filme pra toda a família. É um filme que eu acho que ele intencionalmente quis trazer essa inocência dos anos 40, essa inocência do Rocketeer. Eu acho que é de propósito. Eu acho que... Há cenas violentas, sim. A gente viu aí uma ou duas cenas de sangue. Uma ou duas. Mas é uma ou duas. Mas é isso que define o filme. Quantas cenas de sangue. Mas eu falo, eu gostei muito do... Na verdade, eu gostei do roteiro. Eu achei o roteiro muito bem amarradinho no que ele se propõe. Os personagens estão bem. O relacionamento dele com o Bucky é muito legal. De eles terem amigos antes da guerra. Até na... Sabe? Do seu... Aquele negócio de irmão mais velho, quase. Sabe? De eles terem esse relacionamento antes. O que ficou devendo pra mim foram as sequências de ação, cara. Foram as sequências de ação. Alguns momentos eu achei um CGI exagerado. Aliás, pelo amor de Deus. Tá na hora de alguém fazer uma campanha de chega 3D, né? Chega de 3D, cara. O 3D deixa tudo fake. A hora que eles vão... Vão colocar o Capitão América, o Steve Rogers, na máquina lá pra... Pra dar o... O Vaita... O Vita Soro lá nele. Quando mostra de cima, cara. Por causa do 3D parece que é um monte de figurinha recortada ali contra um fundo falso. Parece South Park, sabe? Todo mundo aí... Cara, para com o 3D. O 3D não acrescenta... Acrescentou alguma coisa nesse filme o 3D, cara? Nesse filme você... Eu lembro que a gente comentou sobre o Thor. Nesse filme você percebe alguns efeitos. O 3D tem um pouco mais de funcionalidade do que no filme do Thor. Há algumas cenas de profundidade, de perspectiva que o 3D funciona, mas que é totalmente dispensável. Então eu já aviso novamente aí o nosso filme. Mais uma vez. Economize dinheiro. Vá assistir o Capitão América em 2D que você não vai perder nada. Eu fui ver o Thor de novo em 2D, depois gostei. Mais ainda, talvez, até. O que você falou do Uau, né? Daquela cena... É o que eu achei, além dessa cena da invasão muito... O que não deixa o filme perfeito é justamente o clímax. O momento final ali do filme antes da conclusão, eu esperava um pouco mais de emoção. Eu esperava um pouco mais dramático. É, exato. Porque todos sabemos a história e tal. Enfim, é aquele momento ali da despedida de voltar dali a 70 anos. Então, isso eu senti que faltou um pouco de dramaticidade, um pouco mais de eloquência nessa passagem. Mas... Uma cena heróica mais pesada. É só por isso que não é não é um filme perfeito. O final, não vou falar evidentemente, mas o final do Caveira pode ser definitivo e pode não ser... Mas eu achei um pouco fácil demais a forma como o vilão foi vencido ali, sabe? Eu achei que foi muito blã. Também tira um pouco do heroísmo que o momento precisava, sabe? O som épico que o momento precisava. Então, cara, eu gostei do filme, mas veja, saí do Thor, saí do X-Men, por exemplo, falando dos filmes de quadrinhos, do X-Men 1ª e 4ª, vontade de ver de novo. Capitão, eu não tô com vontade de ver de novo. Vejo um dia, mas não tenho pressa. Esse é o critério pra definir um bom filme. Eu tô... Quero muito ver de novo, quero ver na companhia do meu filho, quero aproveitar de novo alguns momentos que eu talvez tenha perdido. Eu acho que... Acho sim que é um filme pra... É um filme pra se divertir. É um filme... É um filme muito old school, eu achei. E isso me agradece. É o que eu espero de um personagem como Capitão América. Cara, eu não gosto de nada mais do que Indiana Jones no cinema. É, os filmes que me definiram a minha adolescência e tudo mais. Adoro Indiana Jones. E o Indiana Jones sempre foi um pouco Capitão América pra mim. Estava contra os nazistas, eles não tinham escudo, mas tinham chicote, sabe? Então eu tava esperando. Aliás, tinha uma referência veladíssima, né? A Indiana Jones no filme, né? No começo, né? É, quando o Caveira pega o Cubo Gossi e fala... E o filme procurando Badulak no deserto, né? Legal, bobeirinha, mas legal. Legal, legal. Então eu esperava que o Capitão América fosse um pouco mais de Indiana Jones, cara. Não é, não é porque... Não, mas até tem um tom. Em vários momentos, até tem o tom. Eu acho que... Eu tendo a crer que foi intencional, que o filme tenha esse clima intencionalmente. Da mesma forma que o Kenneth Branagh deu aquele tom majestoso pra toar, eu acho que o Joel Johnston quis dar essa cara filme matinê pro Capitão América. E aí, acho que nesse sentido ele foi muito feliz. A amarração com os times anteriores da Marvel e com o próximo, que é o Vingador, está muito bem feita. A relação do Steve Rogers com o pai do Tony Stark já dá toda... Já dá todo o clima pra o que vai ser a amizade entre o Capitão América e o Homem de Ferro no futuro. Cara, eu tô bastante empolgado. Já tava empolgado com o filme dos Vingadores, agora eu estou ainda mais empolgado pra esse filme que vai chegar em abril de 2012. O elenco todo ótimo. O elenco todo ótimo. O William, pô, ele mostra que ele é mesmo atrás de uma máscara como com a MV de Vingança. Ele é um excelente vilão. Tommy Lee Jones, a melhor piadinha próxima do filme pra mim, do filme é dele. É uma piadinha mais legal e ele, como sempre, tá muito bom. Outra coisa interessante, esse filme tem uma pegada de humor, tem umas piadas muito inteligentes, assim, o humor você precisa ter o timing, né? Você tem a piada no tempo certo com atores que sabem dar ela no tempo certo. Cara, mais uma vez ali a gente se divertiu, não era palhaçada, não era pastelão, era piada de bom rosto ali dentro do contexto. Eu gostei bastante. Eu gostei do roteiro, eu gostei bastante do roteiro, das resoluções do roteiro. Do elenco, do elenco, a música não, não achei a matriz sonora legal, faltou um tema heróico pro Capitão América, faltou um tema mais legal. devia ter incluído uma trilha ainda que incidental lá do desenho animado do DCC. Nem a dúzia de acordes ia ficar muito do caralho. Faltou, mas, cara, o que faltou pra mim e o que pecou são as cenas de ação e não terem colocado o Jack Kirby e o Joe Simon nos créditos principais ali quando mostra os créditos ao final grandões do filme, As viúvas de Jack Kirby. É, mas isso deixa pra lá. Bom, está acabando nosso tempo aqui, vocês vão ficar em saco cheio. Eu vou dar minha nota, que o Jota não vai concordar, eu também vou concordar com a dele, mas a gente continua amigo mesmo assim. Mesmo assim. Cara, eu dou três estrelas e meia pro filme, de um a cinco, três estrelas e meia. Cara, eu achei esse filme ligeiramente melhor que o do Thor. Sério? Como o do Thor eu tinha já dado uma nota quebrada 4,75, eu não vou quebrar ainda mais essa nota e vou dar 4,75 também pro Capitão América. É. Acho que os dois filmes estão no mesmo nível, como estão no mesmo nível do primeiro Homem de Ferro, e eu acho que a franquia dos Vingadores pro ano que vem tá muito bem representada. Ah, eu quero muito ver e acho que isso sempre vai ser um filmão. Mas eu também achava que o Capitão também aceita. Então... mais sonho filmando. É, vale a pena ver. Vale a pena ver, é legal, é bacana, mas... Veja desprovido, veja com a expectativa correta, é um filme matinê, é um filme pra se divertir, pra ir buscar as referências da nossa infância, e um roteiro muito bem feito, uma boa direção, um elenco perfeito, não tem uma pessoa de elenco que eu possa dizer aí que não correspondeu. Só não tem cena de ação legal. Não tem o quê? Só não tem cena de ação legal. As poucas que tem vai ter. Ah, mais ou menos. Tá bom, vai, vamos concordar em discordar, e galera, obrigado por terem escutado, vamos ficando por aqui, visitem o Papo de Quadrinho em... www.papodequadrinho.com.br Estamos de cara nova, estamos de casa nova, e dentro do possível tentando corresponder às expectativas dos leitores. Se tudo é certo, hoje é a tarde, hoje é terça-feira, 26, se tudo é certo, hoje é a tarde, já tem resenha por escrito no Papo de Quadrinho. Legal. E também, se você está ouvindo isso no YouTube, achou no YouTube, visite a gente, visite a gente antigravidade.wordpress.com também, ou só digite antigravidade no Google o que você acha, gente. Galera, um abraço, meu e do Jota. Valeu, até a próxima. Até o próximo filme de quadrinho, talvez a Anterna Verde, né? Ah, eu não sei. Com medo. Galera, um abraço então. Até mais.